Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui agora, eu junto com o nosso vice-prefeito Max, a nossa secretária de saúde, Aline Pires, para dar uma notícia importante para a nossa população que será anunciada pela nossa secretária, Aline Pires. Boa tarde. Hoje foi confirmado o primeiro caso de coronavírus, Covid-19, no nosso município. Trata-se de um caso importado, é um morador da cidade que estava a trabalho em outro estado e após contato com a vigilância epidemiológica, nós certificamos esse resultado de exame juntamente com a secretaria de saúde do estado. O paciente encontra-se bem, adotando todas as medidas de isolamento domiciliar e as recomendações técnicas necessárias, sendo monitorado pela equipe da vigilância epidemiológica municipal. Aproveitamos para recomendar e reforçar todas as medidas de prevenção frente ao novo coronavírus, que fala da questão do isolamento social, evitar as aglomerações, o uso da máscara e a lavagem e higienização das mãos. Vocês tenham certeza que esse caso está cumprindo todos os protocolos de isolamento, com todo o rigor acompanhado pela nossa equipe da Secretaria de Saúde. Muito boa tarde e obrigado a todos e todas.